E feliz 2023 pessoal que acompanha esse canal que fala de joguinho de avião de nicho. É assim como foi de coincidência no início de 2022, nesse início de 2023 eu vou estar falando de uma obra bem diferente da série Ace Combat, que inclusive nem se trata de um jogo, mas sim de uma light novel, que é Ace Combat Icarus in the Sky. Como essa obra se trata de algo mais de leitura em vez de visual, como um mangá, um jogo, etc, praticamente quase todo vídeo será apenas essa gameplay de fundo com apenas alguns comentários e umas fotos. Eu irei tentar resumir parte da história, mas claro que vão ter spoilers da novel e de uma boa parte da série também. Mas também o único parte da história não vai ser aquele super resumo detalhado que eu tento dar em todos os vídeos quando vou falando da série. Vocês vão entendendo durante o vídeo. E antes de começarmos a falar sobre isso, eu vou parar pra explicar aqui sobre... O que que raios é esse termo que você acabou de falar aí? Light novel? O que que é isso? Light novel, traduzindo literalmente, seria algo como romance leve. É algo bem comum e popular no Japão. Tratam-se de pequenos livros que vendem por aí contando alguma história. De vários gêneros, autores, etc. Mas diferente de livros normais, onde cada história, por exemplo, é algo mais contido, tendo início, meio e fim em um livro só, e caso tenham sequências podem ter algumas conexões com os livros anteriores, Light novels costumam dividir os seus arcos ou sagas em vários volumes, podendo levar pelo menos algumas edições para se contar apenas um fragmento de uma história. Alguns exemplos de novels que fazem isso são Toaro Majutsu no Index, onde vemos vários arcos e sagas contados através de várias edições. Mas além desse tipo, temos novels que são apenas de um volume, mas que seguem o mesmo formato. De exemplos que eu posso dar são tanto esse Combat Icarus in the Sky, que eu vou estar falando nesse vídeo, e Kuzunoki Mebuki Waiyusha Dearu, que é uma light novel da série Yuki Yuna Waiyusha Dearu. Light novels no Japão são um dos pilares do entretenimento japonês, onde muitas vezes quando lança alguma obra nova nesse formato, ela já é planejada para se tornar mangá ou até mesmo anime. Também o inverso acaba acontecendo, onde algum anime, mangá ou jogo acaba ganhando um universo expandido dentro desse formato. Vamos lembrar que no Japão, visual novel, que são basicamente livros, mas com imagens ilustradas e até tomadas de decisões, que até tem gente que considera como um jogo, mangás, light novels e animes, etc, sempre andaram juntas. Já aqui no Brasil, novels não são algo tão popular assim. Antigamente era um conhecimento bem raro, principalmente lá em 2014, que quando você falava sobre light novel, principalmente em páginas de animes da moda, quase ninguém ia saber o que era. Mas com o tempo foi adquirindo pouco mais de conhecimento sobre elas. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, ou quando você estiver vendo esse vídeo no futuro, nem 2023 ainda não é algo tão popular por aqui, sendo ainda mais conhecido ainda os mangás, os jogos e animações. Inclusive, é até difícil você ver alguma light novel sendo publicada em solo brasileiro. E quando vem é de alguma obra que está ganhando alguma fama no momento, como as novas de Sword Art Online. Mas elas não são assim tão divulgadas. E uma coisa que é bem comum também nesse formato é que, normalmente elas sempre vêm com algumas ilustrações que mostram momentos importantes do que está sendo contado. E quando se faz uma light novel, temos mais de uma pessoa envolvida em todo esse setor. Como o roteirista, o artista e o editor-chefe, por exemplo. E é comum que o pessoal engravatado sempre fale o que você pode ou não fazer. E o editor-chefe ir podando as ideias do ator. Porque normalmente acaba dando esse conflito, ou às vezes o autor pode ir meio naquela rota do e eu vou fazer algo exagerado. E o cara vai lá e, menos, calma. Não é bem assim que as coisas funcionam. E dentro desse formato de light novel, nós temos também o Tankobon. Não sei se é exatamente assim que pronuncia. Pessoal que manja mais do japonês, vocês me corrijam aí. A qual funciona como um compilado de vários volumes de uma única obra e um único só volume. Bom também criar uma obra gigante em um volume único. Voltando sobre a parte que eu estava falando sobre adaptações, Light novels, quando são adaptadas, normalmente sempre são alvos de discussões. Sim, aquelas do tipo, ah, não adaptou direito e tals. Pois normalmente quando transformam uma dessas obras em anime, sempre acabam removendo ou mudando coisas. Ou até mesmo adicionando coisas que não tinham lá. Como, por exemplo, acabam removendo o que o personagem pensa, não só em light novel, mas também nas visual novels. Aí, às vezes, dependendo da adaptação, vai ter, claro, a galera que vai reclamar do falta mais, profundidade. Pois normalmente, como é algo mais de livro, o texto vai guiando as sensações que o personagem vai ter e desse tipo de coisa. O que torna muito mais difícil, às vezes, se adaptar. Claro que algumas eles conseguem fazer meio que esse atalho, ou dar um improviso pra botar o que o personagem tá pensando, como aconteceu lá em Mushu Kou Tensei. Mas em algumas outras casos também o pessoal consegue fazer adaptações fiéis. Mas, sem dúvida, essa discussão é um negócio que vai muito longe e não é esse o foco aqui do vídeo. Agora, depois dessa explicação até longuinha aqui falando sobre o que é light novel, vamos partir pra falar logo do assunto do vídeo, que é o Ícaro sem The Sky. Claro que logo avisando aqui de novo que vai ter spoilers, sim, da novel inteira. Ela foi lançada originalmente lá no Japão no ano de 2012. O autor sendo Heijiro Yamamoto, que procurando aqui no Google não achei nada dele direito nesse tipo de obra de light novel, amimes, mangá, etc. No máximo que eu encontrei foi que ele teve uma participação lá em Ace Combat Infinity. E as artes foram feitas por Yusuke Kozaki, que participou também de Diamond X Machina como artista. Ela se passa do mesmo universo de Ace Combat Assault Horizon, mas, ao que dá pra entender, se passa logo depois do fim do conflito da OTAN contra a nova federação russa, que vemos lá no jogo. Lá vemos na história de Ícaro sem The Sky, nós temos a história do desenvolvimento de um novo caça avançado da Força de Defesa Naval Japonesa, o ASF-X Shinden 2, que é o caça que vocês estão vendo aí no vídeo. E lá na história ele está sendo planejado para substituir o F-2A. Nele temos o foco de dois pilotos de testes de aeronave, Kei Nagasen e Wataru Asano. A nova tem uma pegada bem diferente do que vimos até hoje na série Ace Combat, pois uma boa parte dela é na Terra, não na planeta Terra no caso, mas em chão mesmo, contando a história da tripa do pessoal e tal. E também com a rivalidade de Nagasen com Asano, que é mais ou menos aquela pegada do eu sou melhor que você vindo muito da Nagasen. Isso é um negócio que eu vou falar um pouco mais depois. E também vendo um pouco mais sobre o passado de ambos e tal. Nagasen, por exemplo, era uma piloto tanto de caças e de helicópteros. E Asano já era um piloto veterano. Além dos dois, temos mais alguns personagens também que vão participando do projeto do ASF-X. Mas o foco principal é nos dois. E também nessa nova tivemos a introdução de um conceito que começou a ser abordado ainda mais na série Ace Combat, e que começou a desagradar muito da galera das antigas, que joga muito mais o 4, o 5 e o 0 e não chegou a compreender tanta evolução tecnológica das coisas, que é a substituição do homem por drones, máquinas, etc. Durante o desenvolvimento do Shinden 2, o outro projeto de drone está sendo desenvolvido ao mesmo tempo, nada assim do QX, que mais pra frente, pelo que se deu pra entender, virou o MQ-90 QOX desse Combat Infinity. Ambos os projetos estão correndo tanto internamente, indo foco para exportações. Práximamente a gente está tendo uma briga. Inclusive nessa briga, às vezes eles acabam se enfrentando em combates simulados durante a história, principalmente com uma parte em que a Nagasen e o Asano fazem uma luta simulada contra dois desses drones. E aí no caso é aquele treco, se um acaba perdendo, o outro vai ter que melhorar, ou até mesmo ter o risco de fecharem, porque acham que o outro consegue ser muito melhor. E numa dessas brigas, o SFX de ambos acaba levando uma vitória em cima do pessoal do QX, que o pessoal do QX quer derrotar o projeto do SFX e o inverso também acontece. Mas é claro que não tem sabotagem ou esse tipo de coisa. Fora dessa esfera, vemos que tem uma outra nação, que na tradução só aparece com o nome de República. Mas pelo que vemos pelos nomes dos personagens dessa tal república, seria Taiwan Continentigo, a República Popular da China, onde um cara quer pôr as mãos no projeto do QX a todo custo. Então ele mora um plano junto de seus subordinados, para conseguir roubar a tecnologia de satélite e navegação dos drones, para ele obter o controle dos QX. Ou até mesmo conseguir produzir eles lá. Mas para isso ele vai ter que sequestrar um SSTO. Sim, é aquele mesmo foguetinho que nós vemos nesse Combat 5, lá na missão Whitebird, na primeira. Que está carregando informações sobre esse satélite. Icarus in the Sky, por mais que se passe no mesmo universo de Assault Horizon, não chega a fazer nenhuma menção sobre o que aconteceu por lá, por incrível que pareça. O contrário, ele parece mais um universo original que usa conceitos Strange Reel. Mas no mundo real, como por exemplo, o caça CF-A44, o SSTO sendo algo mais usado normalmente para viajes da Terra ao espaço, submarinos que lançam drones, e até mesmo uma parte é falada que o CF-A44 decola de uma fortaleza voadora, tipo o I-Gaion. Inclusive, o CF-A44, ele já é canônico no universo do Assault Horizon, porque na DLC chega a confirmar que ele foi, parece que, produzido ali pela União Soviética nos anos 80. Só que dentro, sim, da história do Assault Horizon, daquela briga lá da OTAN contra a nova federação russa, Blanoi, etc., nunca é falado sobre esse tipo de coisa. E de todas as obras da série S-Combat, como eu falei, ela é a mais diferentona do que eu já consumi até agora, mas mesmo assim consegue ser bem interessante, pois é a primeira vez, inclusive, na série toda, que nós acompanhamos quase todo o desenvolvimento de uma aeronave fictícia. Ué, pera aí, como assim quase toda? E as aeronaves que a gente vê como Falcon, Morgan, X-02, etc., eles não falam? Ah, então, normalmente, quando esses caças fictícios aparecem, eles já estão funcionais e já temos mais informações, ou até na descrição da aeronave, ou em livros como esse S-7 War. O máximo que a gente tem um pouco mais contando a história do desenvolvimento de alguma aeronave fictícia é o X-49 Night Raven, lá de Ace Combat 3, mas não é algo assim, tipo, super profundo. Ele explica um pouco mais, etc., mas não é tão humilhável como foi desse F-X. Pois ela tem, inclusive, até a pensar que não mostrar muito da parte completa, porque ela termina na missão onde temos que resgatar o SSTO do pessoal lá da tal da república, e depois disso, o que nós vimos são nos guias da série, fala, inclusive, sobre um tal de incidente de Haneda, mas isso são coisas que não são explicadas na novel. E uma coisa que graças ao ex-Combat Fan, que sim, foi ele que traduziu pra brasileiro a novel, é que ela é lotada de nomes e siglas militares, e não é usada uma ou só duas vezes, como vocês podem estar pensando, mas ela é usada várias e várias e várias vezes. Se a pessoa não manja desses termos, pode ser uma leitura bem chata, pois ela pode ficar toda hora, tipo, o que é HUD? O que é FCS? O que é o míssil que faz, sei lá, das quantas? E aí tem que ficar parando pra pesquisar e ler a descrição pra conseguir imaginar a cena. Mas, pelo menos, ele chegou a botar um pouco num resuminho bem rápido sobre o que é cada menção de termos que são usados, tecnologias e tals. Além disso, os termos vão junto das descrições do desenvolvimento de ambas as aeronaves, que às vezes eles estão explicando Ah, então, agora a aeronave foi equipada com um treco muito louco, com uma coisa muito louca. Que isso é algo que até que eu gostei que vai bem fundo no detalhe nessa parte de desenvolvimento. E uma coisa pode ser até meio estranha pra quem for ler, Mas, uai, esse combat não é sobre brigas de golpes de Estado ou sobre guerras entre nações? Cadê isso tudo na novel? Então, por mais que infelizmente não desenvolveram isso tanto, temos a parte da conspiração da República de roubar os QX. Isso é algo que eu até senti um pouco mais de falta na novel. Por mais que ela seja bacana e tal, se ela tem seus defeitos. Depois eu vou falar um pouco mais dos acertos. O maior defeito que eu senti lendo isso é que, cara, sabe a sensação de que podiam expandir ainda mais o que tá acontecendo e tals? Tipo, por mais que eles expliquem bem esse desenvolvimento dos caças, etc. Quando a novel termina, você fica, tipo, só isso? E o que vai acontecer agora? Porque, de onde vieram esses malucos aí? Eles vão dar muito machigado, mas naquela sensação de, cara, podia ter mais. E também eles podiam ter até expandido um pouco depois, provavelmente ter tido uma continuação sobre o incidente de Haneda e tals. Mas eu sinto que o final podia ter sido um pouco melhorzinho. Mas não é porque tem esse problema, às vezes umas faltas de detalhes, ou até às vezes alguma profundidade melhor que vai desqualificar novel. Outro caso são alguns flashbacks que nem explicam direito, como, por exemplo, o passado do Asano. Ele fala de até parece que ter participado de um conflito e ter sofrido de estresse pós-traumático. Mas, literalmente, fica por isso mesmo, um sonho. Ah, então, ele sonhou que tá lá no meio e aconteceu isso e... Tá, e aí? E a última é sobre essa tal da república. Cara, a primeira vez que eu li eu tinha entendido que era uma nação fictícia que eles tinham inventado lá pro meio do universo do Assalto Orison. Coisa que na hora eu até fiquei surpresa, tipo, podia ser algo similar a Yuzia que nós vemos lá no Ace Combat Infinity que é uma nação criada por uma galera terrorista lá do Sons of Troy e tal. Mas, depois de ter um papo com o Ace Combat Fan enquanto eu tava lendo, ele comentou que praticamente é ali da China continental. Mas, e outro também é que as aeronaves novas nem chegaram a mostrar o visual delas e provavelmente nunca vão mostrar. Como a tal da aeronave gigante que chegou a falar em um momento ou os drones que são lançados lá do submarino. Agora, dos pontos positivos, o que é mais elogio é que eles conseguiram trazer realmente alguns elementos de Ace Combat imenso lá de Strange Reel como eu cheguei a falar aqui várias vezes anteriormente, que foi a marca registrada da franquia que é essa parte mais fictícia. Por mais que não é algo tão avançado assim, ela remete muito a tecnologia mais ou menos similar ao início da linha do tempo da série até mais ou menos ali o período do Ace Combat 6. Mas temos, como falei, o CF-44 e ainda usando seu canhão eletromagnético ou para os mais íntimos o ML com a STO que vemos no 5 e algo que também começou a aparecer aqui na série e depois foi se expandindo que é sobre a substituição de um piloto humano por máquinas. Por mais que hoje mesmo com a gente reclamando que é essa ideia é muito fictícia ou até mesmo naquela época é algo que já está tendo por aí com noções desenvolvendo, por exemplo, alas que não são humanos para formar um esquadrão de piloto humano como líder e o resto sendo drones que é o que o pessoal está chamando o tal do Loyal Women ou ala Loyal ou até mesmo caças que podem ser pilotados tanto por computador ou in-humano como o Tempest da Grã-Bretanha. Isso na época era algo até bem distante mas depois foi levado um pouco mais desse tema lá no Ace Combat Infinity como a Butterfly Master e os Quarks e é o tema central do Ace Combat 7. Além disso, tem a galera falando que ele morreu no 5 e não tinha esse papagaiado de máquina e nunca teve? Vamos lembrar que desde o início da série nós já tivemos uso de drones desde esse Combat 2 e 3, por exemplo nós já tínhamos drones operando máquinas desde o Zone of the Endless ou o Zoe no 2 ou até mesmo a Nemo e o Chapeleas que também tem nesse Combat 3 e cara, cada ano que se passa mais perto de uma realidade bem similar a esse Combat 3 ou X estamos chegando algo que lá em 1997 e 99 era só uma fantasia meu, tá aí virando realidade inclusive tanto Icarus em The Sky conseguiu deixar ainda mais interessante esse universo do Assault pois cara o universo do Assault era um negócio bem pé no chão que dá pra notar e se o jogo não tivesse tido todas aquelas decisões que desagradaram os fãs pra tentar atrair uma galera que não se importa com a série provavelmente eles podiam tentar atrapalhar esse mundo como um universo conjunto real mas que no final que deu pra ver que todo esse conceito de um mundo real mas fictício ou real strange que tem uma galera que chama acabou sendo jogada tudo pro Infinity pois o que nós vemos em outras coisas de livros envolvendo o universo de Assault Horizon como The Last Chase a qual conta a história de William Bishop nós temos bastante elementos que agradam bastante os fãs da série inclusive quem falou que leu The Last Chase disse que tem um F-22 fictício uma versão criada só pro livro lá na novel no caso do livro que basicamente o bicho a pilota como piloto de testes e também graças a isso nós temos vários elementos que agradam as fãs da série que meu essa parte é a sensação de você sair voando por aí sem precisar ficar focando de assistência e tal outro ponto legal é que a novel leva o nome da série literalmente no sentido literal pois quase sempre nós temos diretamente ou indiretamente um combate de ases seja na rivalidade de Nagase e Asano ou no confronto final de Nagase contra Ashi a piloto dessa F-44 da república que até voltando no que falei ali atrás uma sensação que tenho é que eles pretendiam expandir ainda mais esse universo pois no final ficou aquela vibe de isso vai ter uma continuação desse final que eu achei bem fraco e como sempre chega com o Itaraki o anime de esse combate algo que seria bem interessante de se ver expandir a série esse combate fora desse ramo só dos jogos e ver que Icarus in the Sky e esse mundo pós-Assalt Orison tem umas coisas bem interessantes que seriam algo legal de se ver nesses materiais alternativos e o mais engraçado é que a novel dá pra se ler sem entender nada da série nem mesmo do próprio Assalt mas como falei eles se distanciam pacas e quase que criam um universo próprio ali nem olhando na parte das explicações dos caças falam sobre o que aconteceu em 2015 focando apenas nesse desenvolvimento do SFX além do mais a Nagacy dessa nova é algo que me pegou de surpresa viu pois ela normalmente é bem mais rebelde e exibida comparado o que vemos por exemplo no 5 no Infinity no remake do 2 algo que em alguns momentos me lembrou bastante o Maverick de Top Gun na real eu sinto que a rivalidade da Nagacy com a Sun pode até ser inspirada um pouco no Maverick do Iceman mas com a diferença que Nagacy quer se mostrar melhor que a Sun e o Sun literalmente não dá a mínima para o que ela está fazendo e faz justamente o que é instruído inclusive logo no início do livro é dito que ela modificou a SFX que estava blotando colocando coisas que são usadas na Gameplay desse combat como a mira padrão do jogo por exemplo e ainda por cima tivemos mais brincadeiras e referências ao jogo como um Tiago tinha dito que os pilotos ficam jogando esse combat durante o intervalo deles e até falando no SFX todo o equipamento dele pelo que deu para perceber é exatamente o mesmo usado no jogo mas não é falado nada do uso do LASM mas nós temos algo similar a um SASM que é um missão que explode quando se aproxima do alvo que a Nagacy usa durante o combate contra a Ash e agora teve uma coisa além dessa nova que eu percebi que pode também ter sido inspiração para o final desse combat set que é que no epílogo o Asano se torna um astronauta para fazer uma missão lá no espaço e tal mas por quase ter morrido para raios solares ele não pode mais retornar ao espaço e no final desse combat set vemos que Nagacy se tornou uma astronauta e foi uma missão bem longe para destruir um asteroide que estava vindo em coleção a terra aí quando eu terminei eu fiquei cara será que misturaram pelo visto o Asano com a Nagacy do Icarus de Sky e outra coisa que também deu para notar sutilmente que usaram do AC Combat Set e colocaram esse combat set aqui a importância dos satélites para os drones pois o QX utiliza uma rede satélite em órbita para conseguirem se orientar e os drones do AC Combat Set usam a mesma coisa ou seja provavelmente ou certamente a Project Chaser já estava nos preparando terreno para o que iriam usar no enredo do set desde essa época vale lembrar que tiveram várias mudanças no caminho mas quem sabe eles já não tinham alguns conceitos chave já preparar porque a gente já sabia que ia ser guerra contra drones esse tipo de coisa e até mesmo na própria época também o pessoal já ficava no AP esse combat morreu no 5 no geral Icarus em The Sky era uma novel que já era um pouco conhecida da galera que acompanha a série e lembro que desde quando se tinham falado dela na época desse lançamento era algo que muita pouca gente falava mas tinha um conhecimento um pouco mas até mesmo achavam coisas relacionadas a ela era quase impossíveis pois ninguém passava para traduzir ou lançar uma imagenzinha no máximo as artes e pronto ou até mesmo tivemos as páginas escaneadas alguns anos depois e adivinha onde que o pessoal encontrou isso no site que hospeda conteúdo adulto do Japão mas que por incrível que pareça o site que mandaram tem uma porrada de guias e outras coisas da série e nem só por isso por algum motivo costumam parar até mesmo guias de jogos animes e outras coisas por lá e na real acho que é até engraçado quando fazem isso de matar esse tipo de material em sites adultos mas um tempo depois só tivemos a tradução tanto para o inglês e português pela galera principalmente pelo pessoal lá da Lighthouse que agora se chama Skyward mas só parei para ler agora no ano de 2022 que eles acabaram mandando de novo já que só tinha ficado em inglês e como eu sempre falo eu sinto muita falta de conteúdo desse Combat aqui no Brasil porque se você olhar lá na gringa você tem um monte mas por aqui esse Combat Brasil o meu canal que basicamente seria acho que a maior referência mesmo e às vezes vira e mexe um outro menor falando alguma coisa mas já serve eu estou tentando trazer uma boa parte aqui inclusive até comentando eu acho que eles acabaram mandando a novel do Icarus in the Sky para esses sites adultos porque normalmente nesse tipo de site o pessoal não costuma meter copyright e como falei anteriormente para finalizar aqui não é necessário ter conhecimento prévio da franquia para ler Icarus in the Sky pois ele consegue ser algo até bem contido e mesmo se você que seja um novato e se interesse por essa parte mais militar vai ser algo até bem divertido e introdutório para a franquia apesar que para alguns pode causar até um estranhamento a novel ser algo totalmente diferente do que estamos acostumados na série esse combat e pode ser que quem sabe no futuro não faça algo relacionado a Icarus seja uma continuação ou até mesmo um anime ou um OVA baseado na série apesar que graças a um jogo duvidoso e por escolhas duvidosas por parte da Nanko uma expansão ainda mais o universo Assault Horizon em paralelo com o que vemos agora do set que ia ser algo até que ia ser legal acabou sendo jogada no ralo e não culpo se você não gostou do Assault Horizon realmente como comentei na review ele é um baita de um jogo duvidoso com escolhas duvidosas e não foi feito para a galera que já gostava da série mas graças a isso acabou afastando muita gente que é algo até normal em vez de atrair uma galera nova mas afastou pelo menos os dias de hoje estamos de volta no mundo de Strange Real e quem sabe não temos mais obras foca fora do jogo que expandam esse universo de Strange Real inclusive acho até interessante porque a gente pode até modificar algumas coisinhas de Icarus em The Sky para encaixar na história de Strange Real mas isso é algo que apenas o futuro dirá e logo lembrando se você for começar a consumir coisas de Ace Combat com Icarus em The Sky lembre-se ela é uma nova interessante mas é bem diferente da pegada dos jogos da série original e é isso daqui agora vou ficando por aqui vou queria agradecer também aproveitando algo bem diferente eu queria agradecer ao pessoal que está fazendo aí o clube dos canais que está assinando o canal que por hora está sendo apenas o Beowulf lá do canal Beowulf o grande paraquedista aí cara saltando aí nas suas inscrições e lembrando que está aberto aí tem o Seja Membro aí que sempre está na descrição ou vocês entram no canal e tem lá e agora eu vou ficando por aqui com os avisos finais do que está para vir nesse ano de 2023 e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pus e mais um vídeo se termina aqui dessa vez um vídeo até bem diferente do que eu costumo falar tanto no Projeto Electrosphere e no Capofo do Nelo que falando de Light Novels esse vai ser o primeiro vídeo de mais coisas que eu vou estar falando agora mais lá no Capofo desse tipo de conteúdo que é algo que eu sinto que faltou um pouquinho mais de falta também mas vamos falar agora aqui mais do conteúdo principal do que vai acontecer aqui no Projeto Electrosphere nesse ano bem esse ano eu vou continuar ainda a trazer claro como sempre os conteúdos da série C-Combat eu vou estar até começando a voltar agora um pouco no tempo e paralelo enquanto eu continuo os outros jogos que está faltando o Norte Wings e o Ace Combat 7 e o XI que eu já cheguei a ver ele agora em off mas junto desses três eu vou estar falando agora aqui também lá de novo revisitando o Air Combat e provavelmente o Ace Combat 3 só que só a versão japonesa os remakes entre aspas dos vídeos antigos porque tem coisa que eu vou estar querendo comentar de novo principalmente do Eric eu acabei descobrindo por acidente um monte de coisinha nova e eu quero comentar também eu não vou deletar o vídeo antigo claro né que seria sacanagem eu vou manter no ar para vocês fazerem uma comparação e também junto disso vão ter outras coisas bônus que eu vou estar falando por aqui provavelmente até vou deixar de surpresa também mas é uma coisa que eu acho que está faltando muito nessa parte da comunidade BR claro vou continuar trazendo as curiosidades e tals e também se tivermos mais novidades do futuro jogo da série Ace Combat eu vou estar trazendo aqui o mais rápido que eu puder e também manter vocês informados do que está acontecendo tanto aqui e também claro acompanhe a página lá do Garuda Ace Combat Brasil porque a gente sempre bota algumas curiosidades rápidas e menores também fotos etc e agora o próximo vídeo que vou estar falando vai ser provavelmente do Norte Wings talvez tenhamos mais um vídeo surpresa que vai estar chegando por aí porque o Norte Wings eu já só joguei algumas sassas eu vou ter que fazer umas gambiatas para remular ele e aí vocês provavelmente vão estar vendo eles por aí em fevereiro ou até talvez já em março e agora realmente eu vou ficando por aqui esses foram os avisos finais e até o próximo vídeo galera fui